Eu não sou a favor do assalto Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido Ó doutora, tô fudido, a casa caiu, eu fiz mesmo Eu gosto disso, é Eu gosto de bandido, eu gosto de advogar pra bandido Ó doutora, tô fudido, a casa caiu, eu fiz mesmo Eu gosto disso, é meu filho, então tá bom Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó É porque eu odeio a classe média A classe média é o atraso de vida A classe média é estupidez É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista É uma coisa fora do comum a classe média Então, eu me recuso a admitir Cabe a radicalização nossa também De afirmar com todas as letras O que é uma estratégia política crítica antissistêmica Ah, porque vocês querem destruir a família Sim Ele não, porque ele ensina ódio Ele não, ele nunca Ele não, porque ele ensina ódio Ele não, ele nunca Esse vídeo tá cheio de gente do bem, né O que acha de você fazer campanha pra ele também Quai, seu app de vídeos curtos Eu vou te falar do bem